Para lá não torna, mas regra a terra para dar semente ao cedeador e o pão ao que for. Assim será a palavra que seca a minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me abraça e prosperará para aquilo que eu enviei. Então, a minha vitória, a sua vitória está aqui, Deus. Está aqui, porque a palavra de Deus não volta vazia. Jesus disse assim, passe o céu, passe a terra, mas a minha palavra não vão te passar. E nessa noite, olha só, seja irmão, seja irmão, seja irmão, que colocou o propósito no coração de guardar a palavra do Senhor com obediência. Você vai se tornar um irmão montanha, uma irmã montanha. Você vai fazer isso para se tornar um irmão montanha. A Bíblia sacana fala que os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se amara, mas se verdadece para sempre. Aleluia! Aleluia! Você vai estar sempre de cabeça erguida e baixando. Se Deus não se for nós, já vai, já vai, irmão. Já vai, o sujeito não sair da frente, ela vai passar por cima dele. O vento ao contrário pode assoprar, que não vai, você não vai temer o vento. A poeira pode levantar, porque ele vem ver muito, não vai te, te, colocar você com medo. Glória a Deus. Quem crê? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Você vai voar por cima. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se amara, mas permanece para sempre. Tem uma parte da Bíblia sagrada que o Senhor diz que nos dá asa como ar. Aleluia! Pra voar por cima da situação, por cima dos problemas, nada vai te parar, porque você guarda a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! No momento que o vento ao contrário está soprando, você para assim e pensa. Aí o Espírito de Deus te faz lembrar daquela palavra que você lê em toda a Bíblia sagrada e guardou no coração. Vai te fazer lembrar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, quantos creem que o Espírito Santo assombrou a sua vida? Aleluia! Então está dizendo assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí você vai lembrar da palavra que eu não sei, em nome de Jesus, está amarrado, tudo mal, está arrependido. Em nome de Jesus, a vitória é minha. E alguém fala assim, irmão, como é que você vai arrumar? Eu não vou arrumar nada. Oh, meu Deus, cuida de mim. Irmão, como é que você levantou todas as coisas que eu vou fazer? Eu não aguentei nada. Jesus, ele levou as minhas ruas. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tampo a tua mão direita. E que te digo, não tem, mas porque eu te ajudo. Aleluia! Irmãos, você não sabe que a coisa mais difícil que tem é que a gente ter paciência, não é? A gente vive esse stress, sabe? A gente fica... Está parado todo ano, com esse primeiro ano do ônibus, e o ônibus está dentro do ônibus, e fica assim. Na fila lá da lotérica, com a lotadora, na fila lá do posto médico, para ser atendido, e na fila do banco. E aí, irmãos, a gente que é apressado demais, a gente vai aprender a ter paciência. Mas a paciência espiritual de esperar no Senhor, vai depender da sua fé. Que a certeza, a fé, o símbolo vivo, está no nosso coração, que é o poder de você acreditar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vencerei em nome de Jesus. E quando você use a fé, que você tem dentro do coração, a palavra de Deus faz assim. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados e enfermados malignos. Então, não adianta levantar contra o homem e a mulher de fé, aquele que creve de todo o coração. Não adianta o diabo levantar. Porque você vai vencê-lo. Você vai vencê-lo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. Ela é fogo. Ela é chicote. Ela é consolo. É justiça. Ela é a palavra de Deus. É quando é símbolo do céu. A nossa alma se alimenta com a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Quanto mais você se alimenta na Bíblia escravidosa. Que lê uma Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sempre examinando. Quem crê na vida eterna? Aleluia! João 5,39 está escrito. Examinar as escrituras. São lá que castigam de mim. E nela possui deis ter a vida eterna. Aleluia! Quem cai no céu aí? Quem cai no céu? Aleluia! Então, meus irmãos. Use a fé. Use a fé e acredita. E confia em que você vai perseverar. Porque Jesus disse assim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. A palavra de Deus, ela justifica. Ela justifica o que é a palavra de justiça. Irmãos, a verdadeira libertação acontece na nossa vida. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Os concertos que a Bíblia fala. Aqui, nós estamos lendo. A vez fala até contra a nossa maldade. Você pode tomar coisa. Mas aí a palavra de Deus fala o que? Que é, condena aquilo ali. E você para, adianta para o meu Deus do céu. Mas eu gosto de bater para isso. A palavra de Deus que condena. Aí a gente se culpa pela palavra do Senhor. Meu Deus. Me perdoa. A partir de agora, vou obedecer o que está escrito aqui. Aí quando você obedece ali, aquele pequeno preceito que está escrito na palavra do Senhor, que é uma ordem, é um mandamento, é um preceito. Aí você obedece, mas você pode estimular. Glória a Deus. Porque você creu que ali, o que Deus falou, você vai alcançar benefício ali. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor, seguir a máscara toda, a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. Aí você fala, como eu vou santificar a minha vida? Obedecer na palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, versículo 17, versículo 17, santificai-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais você guarda a palavra de Deus no teu coração com a vigência, mais você vai estar alcançando a santificação. Está chegando mais a presença de Deus. Quem é creio? Amando 5, verso 1, verso 1, está escrito assim. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai estar em paz com Deus. Nenhum sentimento é lá. Eu graças a Deus. O que eu aprendi, que é sagrada, Deus está me dando graça para me obedecer. Avelúnia. Então, por isso, assim, como guardado que a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Deus prometeu. Ele prometeu guardar. Se você passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Se passar pelas ondas, Ele vai estar com você. Se você for parar no tribunal, Ele vai estar com você. Quem creia? Quem que enfrentou lá na cadeira do réu, sentado lá com os juízes? Quem já foi? Quem que já passou por isso? Não deixou. Aleluia. Até escrevi um pequeno hino, que é assim. Foi pensando no fracasso, tudo isso eu escrevi. Quando a minha grande derrota e vitória transformou. Quando o meu inimigo, minha vida derramou. Mas a minha consciência está firmada no Senhor. Se você obedece a palavra de Deus, você vai ter consciência firme. O certo dia, eu estava com a culpa, 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 nem deixo passar na minha frente. Aí eu falo, ô Jesus. Aí eu me perguntando de novo, como é que eu vou morrer de orar? E chego uma conta. Aí nós chegamos lá, nós chegamos a fogo, vai subir. Chegamos lá em cima, eu falei assim, vamos levar a você. Mas eu não tenho aqui, começa a orar, que eu vou mais tempo, chegue a mim. E aí eu falei, o que é que eu ia falar com ele? Eu falei, o Senhor. Aí o outro passou lá frente da cerveja. Deixa eu voltar para o meu rio de chameiro, o pastor. Meu Deus, sabe? Tanto obrigação. Ah, não, Senhor. Aí, eu estou lá rodando. E aí, meu Senhor, Deus contou um poder lá no meio dos irmãos, batizou uma nova convertida para o Espírito Santo. E nessa época eu tenho uma coisa que eu chamo de malícia. E aí, as tuas pecadoras vão e vêm marchando. E aí vêm marchando, meio que é gramadinho, continuou o lugar de bem. Um jeito meu, parte de pé, porque acabei de serrar o vaso com o meu Espírito Santo para a minha obra. Aí eu levantei. Quando eu levantei, peguei com a mão dela e colocou na minha mão. E ela começou a pular. E aí saiu da boca, ela disse, Tu está me pedindo, homem, para voltar para aquela terra? Só eu que te justifico. Eu te conheço por dentro e por fora. Conheço que eu assentar até eu levantar. Olha aí a minha sovelha. Vai cuidar delas. E aí, e Deus me falou comigo. Quais materiais da terra que são destruídos, derretidos a fogo? Que é o barro de péssimo, o metal, o ferro, o bronze, o chumbo, mas o quê? Ouro. Ouro. Ouro, prata. Prata. Depois eu não sabia falar mais, né? Ele falou assim, e a consciência cristã, o que é que pode derretir? Ele falou, nada pode derretir a consciência cristã, porque é fruto do meu espírito. E tu, homem, tem o consenso de usar para o exercício. Eu vou levantar a tua cabeça e vai fazer a minha obra. Vai, aleluia! Glória a Deus. Mas, porra, que mal, não sou assim. Eu decidi, eu vou ver o meu Deus. Ó, meu querido Sérgio, fruto do ano. Então, meus irmãos, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Tá hora da tentação. Nenhum de nós não vai passar tentação, não. Deus não permite você ser atentado, aleve o que você não passa. Amém? Porque cada um de vocês são soldados do Senhor. Glória a Deus. Amém? Faz parte do exército do Senhor. Aí ele manda você, eu, pastor? É você. Faz parte do exército do Senhor. Glória a Deus. 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 Obrigado.